Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Império do Ouro e agora vamos fazer uma pesquisa para ouro, em seguida prata e diamante vamos ver se vai encontrar os três no local só, estou na serra, só que é do outro lado, na outra serra vou fazer uma pesquisa usando o detector duas antenas ligado no celular vamos colocar aqui na frequência para ouro, ele transmite um barulho, no caso seria a frequência dando para ouro, e lembrando pessoal, o aplicativo ele trabalha com ele sem internet não tem, não precisa de internet, e aqui eu coloquei prata e ouro, vou fazer pesquisa para prata e ouro, em seguida para diamante, mesmo não tendo diamante aqui, mas usando a frequência do celular, esticando toda a antena, né, essa de baixo, encostando no chão um pouquinho e ele já, né, marca a direção do minério é muito forte pessoal, muito forte para trabalhar com esse aplicativo e dá para trabalhar também sem o aplicativo, né, no caso você vai usar você vai usar a amostra e a radiestesia, né, no caso, né vou trocar para o lado esquerdo agora a gente vai perceber que a gente localiza esse esse ponto para ouro, né assim que ele começa a rodar, a gente encurta a antena olha só, muita teia de aranha aqui, só no rosto é uma mata que ninguém anda o detector já mostrou para o lado direito olha isso pessoal muito bom esse aparelho, muito bom mesmo vou tirar meu corpo, né, de lado oposto a antena volta então vamos seguir essa direção pessoal, para entender o vídeo, pessoal tem que assistir o vídeo todo, né para entender a pesquisa eu sempre falo baixo nessas pesquisas assim, né, que pode pode parecer gente, sei lá, que eu estou numa estou numa reserva a parede está mostrando para o lado esquerdo agora novamente estão chegando numa grota marcando para a direção desse aqui com muito cuidado que está molhado chover esses dias, então a gente pode cair, machucar a gente sozinho na mata é complicado sempre com cautela lá direito quer ver se eu faço um vídeo eu faço um vídeo bem, bem pequeno, né com um vídeo muito longo para ele começar a rodar e vai cortar a antena e está mostrando esse buraco aqui, pessoal esse aparelho aqui no local que é rico em diamante e ouro a pessoa está tranquilo, viu está difícil andar aqui, pessoal já está sem cortar a antena para não pegar muito longe para a esquerda novamente um desse aqui a pessoa começou a rodar para ouro a intensidade que está muito forte, pessoal para ouro é bom lembrar, pessoal, que quando a parede começa a rodar você tem que andar para buscar o iônico olha isso está rodando para ouro choveu muito esses dias, o material pesado está tudo aqui olha isso, pessoal olha isso, pessoal parou olha isso, pessoal então marcando para ouro se eu fosse um aparelho mentiroso detector mentiroso ele rodar em qualquer lugar você vê que eu venho se vocês viram que eu vim lá de cima e o aparelho está rodando somente aqui lembrando, pessoal se você encontrou o iônico você vai redando no corpo entendeu para poder localizar o iônico e marcar o ponto exato se você ficar parado muito tempo no local o detector vai parar de rodar porque ele necessita do iônico olha isso, olha já marco esse ponto aqui então eu vou redar o braço onde o sujeito só tem de aranha está atrapalhando e ele para olha isso ele me deu o ponto exato começa aqui, né olha isso bem aqui, olha olha para ouro aqui agora pessoal vamos colocar a prata vamos ver se a gente encontra prata se tem prata nesse local tem prata aqui, pessoal na câmara né detector olha, ele está buscando prata será que vai rodar para prata também? pessoal, está rodando para prata olha isso olha você viu que mudou a direção, né prata prata anti-horário material ferroso anti-horário, né somente o ouro com meus detectores roda para sentido horário só tem mais ponto para prata aqui parou, pessoal está marcando para prata aqui, ó ouro e prata é isso, pessoal muito forte, olha vamos voltar para o ouro para o ouro para o ouro olha isso já mudou a direção, né para o ouro saindo detetor 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 olha isso para e marca a direção voltando ele volta a rodar olha isso e você andando em círculo, né para o detetor pegar o iônico do minério e ele vai ficar mais forte pela cidade dele olha isso então está marcando ouro aqui, ó olha isso, pessoal parou vamos colocar para diamante, pessoal sabe que tem diamante aqui por perto não roda para diamante, pessoal olha isso, ó não roda para diamante mas está marcando para o lado esquerdo, olha para diamante olha isso bem fraco, pessoal vamos aumentar a antena um pouquinho olha isso agora está para diamante bem fraco bem fraco, muito fraco mesmo vamos cortar a antena porque se ele rodar fica mais fácil em saber será que está por perto aqui diamante? não, mas está difícil, pessoal olha 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 deixa eu ajeitar aqui o aparelho quer rodar, pessoal para diamante olha 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 alguma cor de diamante tem aqui, olha isso mas é bem fraco, pessoal olha isso, bem fraco muito fraco mesmo olha isso pegando diamante aqui, pessoal olha muito fraco, olha estou praticamente parado aqui, olha muito fraco o diamante, pessoal vou botar para ouro está rodando para ouro aqui lá embaixo, pessoal aqui, olha aqui, olha aqui está para ouro esse ponto aqui, pessoal e muito forte pessoal, para para passar o aparelho que tem o aparelho detetor de metal porque não sei a quantidade de terra que eu devo lavar aqui e o córrego é longe então é complicado então é só o aparelho de metal mesmo detetor olha isso então é isso, pessoal mais um vídeo, né localizamos um ponto para ouro e minério de prata e um ponto bem fraco para diamante que muito fraco mesmo não compensa nem mexer mas eu pretendo vir em todos os pontos que eu estou marcando se Deus quiser, pessoal então é isso, pessoal vamos encerrar o vídeo por hoje mas se você gostou lembrando deixa o like compartilha com os amigos da vida e até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.